Alô moçada, no último dia 19 de março agora eu tive presente no segundo tour de variedade de soja da Singular Agro, um convite feito pelo Romulo da Singular e eu tive lá com vários agricultores, várias empresas do ramo sementeiro, onde eles expuseram mais de 40 variedades de soja e eu queria que você acompanhasse comigo como foi esse dia. A Singular Agro é uma empresa que está presente na nossa região, já com sua terceira safra e é sempre um prazer estar trazendo informações para os nossos clientes, para os nossos vizinhos de fazenda. Esse tipo de evento aqui, que tem se tornado uma rotina no nosso estado do Pará, ele vem somar com o conhecimento que o produtor paraense tem à sua disposição nesse estado, que é uma fronteira agrícola, nós estamos aqui falando do estado que é novo, 20 e poucos anos de lavoura, essa região aqui de Rondon, Dom Eliseu, se consolidando, está aqui o exemplo que aqui produz, produz muito bem, não deixa nada a desejar de qualquer parte do Brasil, então isso aqui enriquece o produtor, que ele vem aqui e acompanha, vê as variedades, se adapta no solo dele, na propriedade dele e volta para casa com um enriquecido de conhecimento. Eu acho muito interessante esse trabalho para a gente visualizar os materiais novos que a gente possa plantar agora para a próxima safra, tecnologia muito boa, junto com o trabalho da Singular, né? Deu mais de 40 materiais aqui, muita opção, né? O material é muito bom e nós vamos para o terceiro ano agora já e gosto muito do serviço dele, muito bom. Muito importante que o evento de hoje conta com 40 materiais, uns mais amplos que está tendo aí na região e a gente possa aprender, né, com cada material. Tem um ano que eu trabalho com a Singular, né, mas já acompanho o trabalho deles há algum tempo, está tendo um resultado muito bom, já colhi um pedaço da minha lavoura, 50%, e vem tendo resultado bem superior do que o do ano passado, né, que eu já achei que era difícil de bater a meta do ano passado e esse ano, com 50% da área colhida, já superamos a do ano passado e isso aí só vem respondendo ao que a Singular vem representando aí para a gente, na questão de assessoria, monitoramento e tudo mais. Desde a compra dos insumos, né, é muito importante um agrônomo participar e tem nos ajudado muito e custo-benefício nessa rara parte. Produção só tem aumentado durante esses dois anos, né? Então, quanto a Singular, eu agradeço a Deus por ter encontrado eles para fazer parte da... É uma parceria, né, para falar a verdade. Vim a Singular, um parceiro, me auxiliando, porque, como a maioria dos produtores, já vem de genética, pai, filho, vem lá de fora. Nós não, somos aqui nascidos, criados na Bel Figueiredo, estamos no ramo da soja, começando, pretendendo seguir carreira. E a Singular está aí, junto com o Romulo, nos auxiliando, nos auxiliando muito bem. Se eu acho que não fosse ele, produtor igual a mim, que não vem de família, não estaria no mercado, né? Então, hoje estamos aqui nesse dia de campo, uma oportunidade que eles estão nos dando, né, para melhorar as nossas culturas, né, porque os custos estão muito elevados, né? E se hoje a gente não estiver preparado para o mercado, não vamos conseguir manter nele. Então, estamos aí, parceiro da Singular, parceiro do Romulo, e estamos juntos. É um trabalho muito importante para a região, né? Trazendo variedades novas, conhecimento, né, tecnologia e experiência. Investe também na região, por exemplo, um trabalho desse, né? Conhecer materiais novos, material mais produtivo, né, que é o que a gente busca sempre. Tive muito feliz em estar aqui presente, em ver tanta iniciativa proativa, eu diria, em favor do setor produtivo. Parabenizar as empresas que fizeram parte desse evento, né, apresentando aí seus materiais. Parabenizar a iniciativa do Romulo, de estar promovendo eventos como esse. E tive a felicidade de encontrar o Romulo lá no início. Então, desde 2019, estamos juntos. É um excelente profissional que presta um excelente trabalho nessa área. A gente vê a importância dos resultados, né? De cada variedade, de cada tecnologia implantada. Então, isso vem enriquecer bastante a região. Uma região nova ainda, com vários produtos também que estão sendo lançados para a nossa região. E isso vem fortalecer bastante a gente e ajudar a nossa decisão na hora de plantar, tá? Então, eu quero parabenizar a Singular, sou cliente da Singular. E parabenizar a pessoa do Romulo, esse evento que foi feito com tanto amor e carinho aí. Para que a gente possa estar tirando o maior proveito possível aí para implantar nas nossas propriedades. Obrigado, Romulo. Obrigado, Singular. E parabenizar a pessoa do Romulo, esse evento que foi feito com tanto amor.